E tem fogueira, tem festa na roça, o sanfoneiro ainda não chegou, Mariazinha ficou na janela esperando o seu paquera e ele não chegou. É a voz de Liv Moraes, e é ela que cai na nossa cesta de música. Forró tá em mim, realmente, todos os ritmos nordestinos estão em mim. Qual é a próxima música? Você é meu café com leite, é o queijo dentro do meu pão, é o chão pra que eu me deite e aceite seu coração. Vivi Moraes, acompanhada de Tiago Alves do Baixo. Me acuda e me dê um nó, mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó. Cleiton Gama na sanfona, temos sanfona hoje aqui. Amigo de fazer ruê, pra todo mundo ver do chão levanta pó. Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó. Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó. Sandro, Raik, né? Na guitarra, no violão. Como é que você se descobriu em meio aos dois, em meio à Guadalupe e ao Dominguinhos? Olha, eu fui me descobrindo aos poucos. Cada vez que eu fui subindo no palco, foi uma experiência nova. Cada vez que a gente foi cantando no estúdio, eu fui me identificando com algumas músicas. Eu sempre observei muito eles, né? Minha mãe sempre cantou em casa, com violão, fazia aquelas festas, muita música, muito... E até hoje faz, né? Com certeza. Eu cresci muito com isso, né? E vendo meu pai tocar o dia inteiro, né? Assim, no quintal, de casa, na sala. Pelo menos pegar um pouquinho a sanfona. Então, eu sempre vi muito isso, né? E teve muita influência, então, mesmo do seu pai. Com certeza. A música do primeiro álbum, qual é, Liv? Repitáfio. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E como é que é formar o seu repertório musical? Por exemplo, desse. Nós temos aqui, são 11 músicas, né? Quem foi que escolheu? Tudo você, não? Minha mãe e meu pai, como sempre. Quer dizer, peças fundamentais na sua profissão. E qual é o estilo dela, Guadalupe? O que você acha que combina mais com a voz dela? Como é que foi essa descoberta? Não, a afinação. Porque ela é muito afinada, né? Exato. E depois, assim, o potencial de voz é... Eu acho que seria um pecado ficar restrito ao forró com todo respeito. Isso eu quero dizer do ponto de vista que você cantando uma música mais bem elaborada, ela tem uma extensão de voz, ela tem coisas técnicas, vocal, coisas que não precisam, não pedem muito no forró. Então, foi a ideia fazer um disco eclético pra apresentá-la como uma cantora de MPB e depois escolher o que seria, sei lá, o que ela preferir. E hoje em dia você não tem mais timidez nenhuma em cantar. Não, tem alguns shows que você fica mais, assim, mais tensa, né? Que nem foi o Prêmio Tinho, o Prêmio Shell, mas... É. Bom, já que a gente falou de soltar a voz, qual é uma música desse CD que você mostra mais a sua voz, assim? Olha, vamos cantar É Você. É você, meu mundo de paz Eu te quero mais O universo é você Sem ti É tudo vazio É noite de frio De olhar Sem me ver O amor Que existe em nós dois Agora ou depois Pois irá Renascer Sente meu colo e adormeça Encoste sua cabeça Escuta este peito meu E o coração E o coração que é teu Bate pra te acalentar Pode ficar a vontade Que a saudade De passar Quero te fazer carinho Quero te fazer carinho Teu amor é o caminho Que gosto de caminhar É você Que gostosa essa música Essa música é do seu pai também, né? Do meu pai E do poeta Oliveira No princípio era tão doce Depois foi ficando amargo O insosso dessa vida Só o amor pode salgar Eu olhando em teu olhar Vi o sol do meio-dia Que depois se anuviou Até começa a chover Você me disse Que queria me querer No começo até pensei Que cheguei a me enganar Mas só depois Foi deixando pra depois E o que era de nós dois Foi ficando sem lugar No princípio era tão doce Depois foi ficando amargo O insosso dessa vida Só o amor pode salgar Eu olhando em teu olhar Vi o sol do meio-dia Que depois se anuviou Até começa a chover Você me disse Que queria me querer No começo até pensei Que cheguei Que cheguei a me enganar Mas só depois Foi deixando pra depois E o que era de nós dois Foi ficando sem lugar Oi, lá vou eu Pela estrada Com esperança de chegar Levo no peito meu Amado Que longe Bem longe De mim vai ficar Oh, ficou lá Oi, lá Eu vou viver Noutro lugar E vida nova E vida nova Vou tentar Quem sabe Deus Olha por mim E minha vida vai mudar Eu vou seguir Vou sem cansar Vou sem cansar E qualquer dia Eu vou chegar lá com os Esperança de chegar Levo no peito meu amado Que longe, bem longe De mim vai ficar Oh, ficou lá Oh, ela Eu vou viver Noutro lugar E vida nova vou tentar Quem sabe Deus Olha por mim E minha vida vai mudar Eu vou seguir Vou sem cansar E qualquer dia Eu vou chegar lá Você me magoou, me deixou sem razão Tentei te dar meu bem em tudo o que eu podia Mas vi que meu esforço foi sem solução Me lembro que por ti topei qualquer parada Mas vi não deu em nada tudo o que eu fiz Agora resumindo essas poucas palavras Vou sair de você pra ver se sou feliz Eu vou buscar um novo amor Agora sei que vou Não quero mais pensar em nada que pra trás ficou Eu sei que não vai ser tão fácil pra te esquecer Mas vou fazer o impossível pra não mais te ver Mas vou fazer o impossível pra não mais te ver Eu vou buscar um novo amor Agora sei que vou Não quero mais pensar em nada que pra trás ficou Eu sei que não vai ser tão fácil pra te esquecer Mas vou fazer o impossível pra não mais te ver O que a gente pode esperar mais de Liv Moraes Aqui pra frente pela carreira O que você promete, Liv? Olha, eu pretendo passar muita música Muita energia boa pras pessoas Fazer show no Brasil, no mundo inteiro E passar um pouco da música que tá dentro de mim Acho que é muito legal Eu pegava o meu destino E mudava de lugar Eu fazia, já não faço Eu só quero, eu só rezo Eu só peço, é pra Deus me ajudar Eu ficava te esperando Na porta do meu juiz Eu te juro, eu preciso E acho um desperdício Você não me acalentar Você não me acalentar Eu pegava o meu destino E mudava de lugar Eu fazia, já não faço Eu só quero, eu só rezo Eu só peço, é pra Deus me ajudar Eu ficava te esperando Na porta do meu juiz Eu te juro, eu preciso E acho um desperdício Você não me acalentar Você que pensa em ficar sozinho Fique comigo e deixe flutuar Eu sou um desperdício Eu sou um desperdício Eu sou um desperdício